Recentemente tem ficado bastante popular os termos jejum de dopamina ou detox de dopamina para exemplificar técnicas que possivelmente estão relacionadas com a melhoria da nossa performance cognitiva. Mas afinal, você sabe o que é dopamina? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês o que é a dopamina, como que ela é sintetizada e quais são as suas funções no nosso cérebro. A dopamina é o neurotransmissor, ou seja, é uma molécula que é produzida no nosso cérebro que tem como função ser liberada durante as neurotransmissões, ou seja, durante as sinapses. A síntese de dopamina acontece através de reações enzimáticas, que basicamente pegam um aminoácido chamado tirosina que a gente produz naturalmente no nosso corpo, mas que também vem através da alimentação com peixes e queijos e converte ele em um precursor que é chamado de L-dopa. Essa L-dopa, por sua vez, é convertida em dopamina nos neurônios dopaminérgicos. Ok, isso parece um pouco complexo de entender, mas o ponto é que a dopamina vem de reações enzimáticas feitas no nosso cérebro através do aminoácido tirosina. Nós temos vários núcleos de neurônios dopaminérgicos, que assim são chamados porque produzem e liberam dopamina nas suas transmissões sinápticas. Esses núcleos estão presentes na substância nigra, na área tegmental ventral e no núcleo arqueado do hipotálamo. Eu sei que são bastante nomes diferentes, mas o ponto principal daqui é que a dopamina tem diversas funções diferentes dependendo da localização cerebral onde ela está atuando. Mas é claro que a pergunta que fica é, então como ela age no nosso cérebro? Bem, primeiramente vamos entender o que acontece com ela quando ela é liberada na fenda sináptica. Toda vez que a dopamina é liberada nessa fenda sináptica pelos neurônios dopaminérgicos, A dopamina se liga a receptores que ficam na superfície celular de outros neurônios, que são chamados de proteínas receptoras ou receptores de dopamina. Esses receptores essencialmente atuam como se fossem mensageiros celulares para avisar o próximo neurônio de que a dopamina se ligou e que ele precisa ser estimulado ou inibido. Existem diversos tipos de receptores de dopamina diferentes, mas essencialmente ele sempre tem essa atividade de ou estimular ou inibir a transmissão sináptica em áreas específicas do nosso cérebro. Na substância nigra, os neurônios dopaminérgicos fazem parte da via que chamamos de via nigroestriatal, por fazer a conexão entre essa substância nigra e outra parte do cérebro chamada de estriado. Nessa via, a dopamina tem como função mediar o controle motor e também o aprendizado de habilidades motoras. Ou seja, toda vez que você vai iniciar qualquer tipo de movimento, ou você vai aprender alguma coisa motora, como por exemplo, aprender a dirigir ou aprender a tocar um piano, você está utilizando essa via nigroestriatal, que é dependente da atividade de dopamina. Distúrbios nessa via são responsáveis pelos sintomas encontrados, por exemplo, na doença de Parkinson, onde os pacientes começam a ter uma perda progressiva de neurônios dopaminérgicos na substância nigra e começam a apresentar sintomas como, por exemplo, os tremores, a lentidão de movimento e a dificuldade de realizar esses movimentos. Na área tegmental ventral, os neurônios dopaminérgicos fazem parte de uma via chamada via mesolímbica, que essencialmente é uma via que está relacionada com a integração da dopamina com diversas partes diferentes do sistema límbico, como por exemplo, o giro do síngulo, como por exemplo, o núcleo acúmbis e o hipocampo. Esse sistema límbico é bastante importante pelo processamento da nossa memória, ou seja, pela construção das memórias que nós temos, e também pelo processamento emocional. Nessa via em específico, a dopamina é liberada toda vez que a gente está fazendo algum tipo de atividade que nos gera prazer, como por exemplo, comer chocolate ou assistir um vídeo do YouTube. A função da dopamina nessa via é justamente criar alterações comportamentais, fazendo com que o indivíduo comece a buscar cada vez mais esse comportamento ou essa atividade que gerou prazer. E isso a gente chama de sistema de recompensa, justamente porque ela quer buscar mais recompensa, ela faz você querer buscar mais recompensa, que seria o prazer relacionado com essa atividade. Alterações nessa via estão relacionadas, por exemplo, com a dependência química e o uso, né, abuso de drogas ilícitas, como por exemplo, a cocaína, que tem uma grande capacidade de gerar uma grande liberação de dopamina nessa via mesolímbica e causar a dependência química. Por fim, no núcleo arqueado do hipotálamo, os neurônios dopaminérgicos têm como função modular a atividade hipotalâmica e a liberação de alguns hormônios. Dentre eles, o principal é a prolactina. A prolactina é um hormônio que tem como função preparar o corpo da mãe pra poder produzir leite, ou seja, ele tem como função estimular as glândulas mamárias à produção de leite durante a fase de amamentação. De forma interessante, a dopamina tem como função inibir a produção de prolactina, fazendo com que haja uma inibição dessa estimulação de produção de leite da fase de amamentação. Distúrbios nessa via são responsáveis por algumas alterações que, por exemplo, em homens, causam a ginecomastia, que é o crescimento indevido das glândulas mamárias, fazendo com que eles comecem a ter seios mais avantajados. Bem, tendo dito tudo isso, eu quero deixar claro aqui pra vocês que a dopamina é muito mais do que um simples neurotransmissor relacionado com o prazer ou com a motivação. A gente sabe que, na verdade, ela está relacionada com diversos comportamentos diferentes e que alterações nos seus níveis, dependendo da área do cérebro onde isso ocorra, pode gerar sérios prejuízos. E o ponto que eu quero deixar claro aqui também é que é muito prejudicial pro nosso conhecimento científico tentar reduzir a atividade de neurotransmissores a somente um tipo de comportamento. Por exemplo, dizer que a dopamina é só o sistema de recompensa, ou dizer que a serotonina é só a felicidade, enfim, isso é sempre prejudicial. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço pra vocês que deixem seu like, comente aqui embaixo suas dúvidas ou suas sugestões para os próximos vídeos. E se vocês ainda não são inscritos no canal e gostaria de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço pra você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!